A artrite reumatóide é uma doença imune muito comum, mas ainda não tem cura. Mas o principal sintoma é que as dores nas articulações podem ser controladas significativamente quando ocorre a remissão da doença e para aumentar o número de pacientes que chegam ao estágio em que a artrite é silenciada e consegue ter uma qualidade de vida maximizada. Muitos cientistas buscam distintas e também tentam ver o que pode estar fazendo em relação a alternativas farmacológicas que podem contribuir para esse objetivo. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Artrite Rumatóide Muito Além das Juntas. Já começa deixando o seu like para me ajudar aqui no canal, se inscrever se não são inscritos aqui e também no final do vídeo você dá a sua opinião, comentar, compartilhar nas suas redes sociais. O vídeo de hoje é falando a respeito da artrite, se ela tem cura, saber mais detalhes a respeito. Então, vamos assistir o vídeo até o final. Bom, o estágio da remissão da artrite é frequente entre os pacientes, mas não se sabe por que alguns não conseguem chegar à remissão. Acredita que isso ocorra devido a diferenças de genéticas, mas ainda não tem esses dados. Com o tratamento disponível, cada vez mais se consegue a remissão. Hoje, quase 80% dos pacientes chegam ao estágio de ter a tão sonhada remissão. Então, o objetivo é voltado em relação a 20% que ainda falta a ter a remissão. Os especialistas, eles relatam que esses avanços tecnológicos têm mudado muito o cenário de tratamento da artrite nos últimos anos, porque antigamente a meta era deixar o paciente confortável com as medicações que tinha, que eram o anti-inflamatório e os corticoides. Só que essa droga não impediu a progressão da doença, ou seja, tomava o medicamento para aliviar a dor, mas continuava aí progredindo a doença a ponto de ter uma deformidade e também não ter tão qualidade de vida aí em relação a isso. Então, hoje as novas medicações geram a remissão, que não é a cura, tá bom? É uma remissão. É onde você não tem os sintomas, você não tem basicamente a dor, você não tem aqueles mal-estares, aquele cansaço, você consegue trabalhar, ter uma qualidade de vida maravilhosa. Eu já tive remissão, eu fiquei anos, quase sete anos em remissão, gente. E pra gente que tem esses problemas de dores, a gente tá no céu. Ah, eu desejo que todos cheguem à remissão, porque é muito bom. Fazia muito tempo que eu não sabia o que era ficar sem dor, e eu fiquei quase sete anos, seis anos e meio em remissão, tá bom? Os pacientes que conseguem, então, realizar o tratamento precocemente, ou seja, quanto mais cedo fizer o tratamento, tem mais chance de chegar ao estágio do controle que é a remissão. Os especialistas, segundo os especialistas, esses medicamentos biológicos têm uma classe de remédios, né, projetado pra atingir diretamente o alvo da doença, e contribui muito pra aumentar o número de pacientes que alcançam a remissão. Os imunológicos, que foram um foco muito importante em um congresso aí, mostram o futuro do tratamento. Eles têm feito a diferença em um dos principais objetivos aí do paciente, em poder ajudá-lo a voltar para o trabalho, fazendo com que tenha mais qualidade de vida, tá bom? A artrite é difícil de tratar, então, novas moléculas e também a combinação de medicamentos pode muito contribuir para essa tarefa. Hoje, os remédios biológicos têm sido mais potentes e traz muitas esperanças pra gente, tá bom? Tem muitos pacientes aí que fazem tratamento há muito tempo, eles têm sentido bem em relação a isso e chega até a tão sonhada aí, remissão. Entre as drogas promissoras aí, pra ajudar quem não chegou ao estágio da remissão, uma molécula foi projetada pra inibir essa enzima, que chama JAC, né? Ela está relacionada à inflamação do nosso corpo. Então, ao desativar essa ação, reduz a inflamação da artrite. Então, ela foi recentemente aprovada nos Estados Unidos e tá aguardando a liberação da comercialização também no Brasil. Ela foi testada em 4.400 pacientes nesse estudo, durante 26 semanas, gente, tá? Então, ela tá sendo aí mostrada que ela foi positivamente aí, teve um alcance positivo em relação ao tratamento da artrite. Então, é importante a gente torcer e rezar pra que seja aprovado, né? Quem sabe? Outra coisa importante também, em relação a melhoras, as estatísticas, foi significativo e muito bom, em relação aí, foi muito positivo. Então, a alta, né, desse tratamento foi muito positivo em relação aos pacientes com artrite reumatoide. Então, a gente tem que torcer pra que seja aprovado aqui no Brasil, quem sabe, né, gente? É mais uma chance aí pra gente, é mais uma luz no fim do treino pra gente, portador de artrite reumatoide. Mesmo tendo várias opções de tratamento com distinto de mecanismo de ação, muitas pacientes, muitas pessoas ainda não conseguem alcançar remissão, como eu já falei, né? Ou tem uma baixa atividade da doença, que são as metas de princípio de tratamento da artrite, tá? Por isso que é importante a gente focar muito no remédio e torcer pra que traga um benefício pra gente ter a tão sonhada remissão. Porque não é fácil, não é fácil mesmo. Além do uso desses medicamentos que podem ajudar a gente a chegar a essa remissão, muitos cientistas não buscam entender melhor como identificar esse estágio da artrite dentro dos consultórios. Então, é necessário a gente levar em conta uma série de fatores, como definir se é artrite ou apenas uma sensibilização do paciente, né, da pessoa. Além dos exames físicos, dos laboratoriais, precisa interpretar fatores como qualidade de sono, questão emocional. Então, apenas os dados de computador não são suficientes. É preciso ter uma sensibilidade pra poder analisar os casos. Então, o médico, o hematologista, ele tem que focar muito no paciente. Não só no papel ali dos exames, mas no paciente, pra que ele possa diagnosticar o quanto antes a artrite e começar, sim, o tratamento. Os cientistas, eles acreditam que o avanço de pesquisa vai ajudar muito aí na definição do melhor momento pra retirada da medicação também. Essa que é uma outra dificuldade, porque isso é basicamente um, né, atirar, assim, uma adivinhação em relação ao tratamento. Então, é importante que os cientistas rezam muito pra que eles consigam chegar no foco em que vai chegar uma época em que possa tirar medicamento, né. É só tratar e a gente não poder viver só de medicamento, porque, nossa, a gente se sente tão mal com os efeitos colaterais. Então, tá tendo muitas pesquisas, gente, muitas pesquisas pra chegar nesse ponto de você só tratar a doença e pronto. Tem uma fase ali que você não precisa mais tomar remédio. Tratou, acabou, tipo como se fosse uma bactéria, alguma coisa que você vai lá, trata, mata e pronto. Então, eles estão focando nisso em encontrar um medicamento, alguma solução pra que chegue nesse estágio em que a gente só tome o remédio até eliminar a doença. E a gente vai rezar pra que isso aconteça, né. E vamos rezar aí pra que todo chegue à remissão, pra que não sinta mais as dores, não sinta tanto, porque não é fácil conviver com dor, não é fácil conviver com as limitações que a artriz te traz. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo possa te trazer luz, esperança. E vamos focar nisso, gente. Não é fácil a gente estar com dor. A gente tem dias que a gente tá desesperado, sofrendo, mas acredite num Deus maior. Acredite num Deus Todo-Poderoso, porque Ele só dá a cruz pra quem consegue carregar. E a gente consegue. A gente cai, mas a gente levanta, não é mesmo? E é isso. Dê sua opinião. Vamos comentar bastante. Eu peço muito que vocês comentem bastante. Deixa o seu like também, tá? E se inscreva. Ó, a gente tem um grupo do WhatsApp. Tá tudo aqui embaixo na descrição, gente. Grupo do WhatsApp, página e grupo no Facebook, Instagram. Então, vocês ficam à vontade pra também ver lá, porque lá, às vezes, tem muito conteúdo que não tem aqui no canal do YouTube, tá bom? E é isso, pessoal. Um beijo no coração. Fiquem todos com Deus. E a gente se vê no próximo Artrite Rematóide, muito além das juntas. Tchau, tchau.